Olá, você é a criação exclusiva de Deus. Existe um hino do Daniel Samuel que diz Você é especial Quem te deu a vida destruiu a forma Não fez outro igual Sou apaixonado pela letra dessa música Pois uma das marcas de Deus na criação é a variedade Os flocos de neve são diferentes uns dos outros Os seres humanos têm DNA diferente uns dos outros As vozes são diferentes Imagine comigo Existem mais de 8 bilhões de pessoas nesta terra E ninguém é igual a você Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas Disso tenho plena certeza Salmo 139 e versículo 14 Você é o único neste planeta E foi criado com um propósito especial Deus desejou você Ele imaginou você e o criou com carinho Você é uma pérola de grande valor nas mãos dele Um tesouro com alto preço Você não foi gerado por acaso Você é escolha de Deus Você está aqui porque Ele te ama E te fez uma promessa Você não é um acaso Você é um milagre Leia este salmo em casa, por favor Salmo 139, 13 a 18 Meu amigo e minha amiga Eu te convido a orar comigo agora Jesus, eu preciso me sentir uma pessoa amada Especial Cura-me dos meus complexos E faça de mim quem Tu sempre quiseste que eu fosse Para a Tua glória Amém Que Deus te abençoe E muito obrigado por existir E muito obrigado por existir